O homem está tendo uma dificuldade para pilota-moto Que lama viu, Sr. S.S. choveu bastante nele Este deslizando igual a quiabo Por favor, se inscreveu Cuidado com a rebibanceira, Sr. S.S. Adoro a zona rural O homem na moto empatou no meio da ladeira Essa carteira de motorista dele é diferenciada Colégual e espet Noch com os caros Não se gostar! Colégual e espet wären Segura aemi Ilhalos Música criada pelo artista Leo Sin Utro do Brasil Produções e imagens seguintes